Olá pessoal, Helder aqui e esse é o canal Elite da Enfermagem. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre vias de administração de medicamentos. Sim, sim, vamos estar falando sobre quais as vias de administração, qual o papel do enfermeiro nesse processo, quais cuidados devem ser tomados para evitar erros e muito mais. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ajude no crescimento do canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Sem mais enrolação, vem comigo! Bom, gente, qual o papel do enfermeiro na escolha entre as vias de administração de medicamentos? O enfermeiro é o profissional responsável pelo preparo e administração de medicamentos prescritos pelo médico. Claro que não é só o enfermeiro. Eu costumo dizer que a administração de medicamentos é da enfermagem, ou seja, engloba toda a equipe, como auxiliares, técnicos e o próprio enfermeiro. Claro que o que definirá isso é a instituição e o setor que esse profissional está inserido. Devido à importância dessa tarefa, é essencial que ele tenha conhecimentos técnicos para evitar conflitos e erros que podem ser fatais. No caso, o profissional deve compreender, de fato, o que está descrito no prontuário médico, especialmente no que tange a dosagem, diluição e reconstituição dos medicamentos. Sempre que surgir alguma dúvida, é essencial que você busque auxílio dos demais profissionais envolvidos no atendimento, para efetuar o processo de forma segura e tranquila. Somos nós que queremos selecionar entre uma das vias de administração de medicamentos, baseando-se no estado clínico e demais condições que podem tornar determinada via mais eficiente do que outras. Bom, gente, para desempenhar bem essa função, é essencial conhecer todas as vias de administração de medicamentos e de que forma elas agem no organismo. É sobre esse assunto que abordaremos em seguida. Bom, gente, quais são as principais vias de administração de medicamentos? Existem três vias de administração principais, que são, nesse caso, seria a via oral, parenteral e sublingual. Essas são as principais, porém, vamos estar falando sobre todas as vias aqui nesse vídeo. Cada uma delas possui seus próprios critérios para indicação que estão relacionados ao tipo de remédio que deve ser administrado e à condição fisiológica do próprio paciente. Estes casos exigem outros conhecimentos e a prática adequada, isso para estar preparado para eventuais toxicidades que podem ocorrer no paciente. Vamos falar um pouco mais sobre algumas das vias de administração de medicamentos que podem ser adotados pelo enfermeiro. A primeira delas é a via oral. Essa modalidade é aquela em que o medicamento é administrado pela boca, seja ele um comprimido, uma cápsula, pílula ou uma solução líquida. Para que ela seja recomendada, o paciente deve ter condições de deglutir sem que isso envolva grandes esforços. Apesar de ser uma das vias de administração de medicamentos mais utilizadas, por ser considerada segura e menos onerosa, ela possui algumas limitações. Isso porque o medicamento precisa realizar um trajeto no trato digestivo, sendo geralmente absorvido apenas quando atinge o intestino delgado, o que pode demorar um tempo. Como ele passa pela parede intestinal e atinge o fígado antes de ser transportado pela corrente sanguínea, grande parte da química é alterada até chegar ao local a ser tratado. Por esse motivo, ele tende a ter uma dosagem mais forte do que se fosse injetado por via intravenosa, por exemplo, né? Assim, garante que a quantidade necessária do medicamento irá chegar até a região-alvo. As principais situações que a via oral não é recomendada são, anotem aí, quando o paciente não consegue deglutir nada, quando é preciso uma ação mais rápida do medicamento, ou ele deve ser uma dose específica, ou caso o trato digestivo do indivíduo não absorva bem os medicamentos. Bom, vias de administração de medicamentos parenterais. São aquelas realizadas através de injeção, sendo realizadas fora do trato gastrointestinal. São quatro dos tipos e vamos falar um pouco de cada um deles. Beleza? Esse tipo de via pode ser adotado das seguintes formas. Endovenosa é quando a agulha é inserida diretamente na veia. Nesse caso, o medicamento chega diretamente na corrente sanguínea, fazendo com que o efeito seja mais imediato que as demais vias. Já a via subcutânea é inserida uma agulha no tecido adiposo, logo abaixo da pele. Assim que o medicamento é injetado, ele se move para os pequenos vasos capilares, sendo transportados pela corrente sanguínea. Temos também a via intramuscular. Essa via de administração de medicamento costuma ser preferível à via subcutânea, quando é necessária uma quantidade maior do produto. O agente costuma ser injetado em um músculo do braço, da coxa ou da nádega. A velocidade de absorção pela corrente sanguínea depende do suprimento de sangue para esse músculo. Quanto maior ele for, mais rápido o medicamento será absorvido. Bom, tem a intratecal. É uma via utilizada quando se quer que o medicamento faça um efeito rápido ou direcionado no cérebro, medula espinhal ou meninges. Anestésicos e analgésicos, como morfina, por exemplo, costumam ser administrados dessa forma. Bom, gente, temos também a via sublingual. Aqui, os medicamentos não são ingeridos, mas sim colocados sobre a língua ou entre a gengiva e os dentes, para que sejam dissolvidos pela saliva e absorvidos diretamente pelos vasos sanguíneos locais. Essa via é muito utilizada em situações que necessitam de um tratamento de emergência, como nas crises de hipertensão. Isso porque sua ação farmacológica é rápida, fazendo com que o paciente retome a normalidade em poucos minutos. Para que tenha o efeito desejado, é preciso que o comprimido utilizado tenha ação sublingual. Ou seja, não é qualquer comprimido que pode ser feito por essa via. Beleza? Bom, gente, já a via retal, em forma de supositório, o medicamento é misturado com uma substância serosa, capaz de se dissolver após ser introduzida no reto. Nessa forma, a absorção do medicamento é igualmente rápida, tendo em vista que o revestimento do reto é fino e possui ampla irrigação sanguínea. Essa via costuma ser indicada quando o paciente sente náuseas fortes, que o impossibilita de tomar o medicamento por via oral. Ou ainda, quando ele não consegue deglutino ou possui restrições alimentares. Bom, falando um pouco da via ocular, essa via é utilizada especialmente quando se quer administrar medicamentos para tratar problemas oculares, como conjuntivite e glaucoma. Nesse caso, o produto é misturado com substâncias que produzam um líquido, gel ou pomada, que permitam a aplicação tópica nos olhos. Bom, gente, a via otológica, segundo a mesma ideia da via ocular, é uma via que permite aplicar diretamente no ouvido afetado os medicamentos usados para tratar inflamações e infecções locais. Eles costumam ser dispostos em gotas, que penetram mais facilmente no canal auricular externo e mal atingem a corrente sanguínea, o que tornam mínimos os efeitos colaterais. Bom, via cutânea. Essa é uma das vias de administração de medicamentos que visam causar efeitos locais, ou seja, diretamente na pele afetada. É comum adotá-la em tratamentos de distúrbios da pele superficiais, como psoríase, prurido, infecções virais, fúngicas ou bacterianas, em caso de eczemas também. Nela, o medicamento é misturado com substâncias inativas, cujo formulação pode ser um creme, uma pomada, loção ou mesmo pó. Bom, gente, a via transdérmica é a via em que são utilizados adesivos na pele, que fazem com que o medicamento penetre e atinja a corrente sanguínea sem a necessidade de injeções. Esses adesivos permitem que a substância seja administrada lentamente e de forma constante, podendo perdurar por horas, dias ou por mais tempo, quanto necessário. Com isso, os níveis do medicamento no sangue se mantêm constantes, além de não agredir o organismo. Seu único, porém, é que podem irritar a pele, dependendo do tempo de uso. É comum ver esse tipo de via de administração de medicamentos em fumantes e pessoas que sofrem de dor torácica. Bom, Hélder, quais os cuidados devem ser adotados para evitar erros na administração de medicamentos? Bom, gente, a primeira ação que o enfermeiro deve adotar é ler cuidadosamente os rótulos e bulas dos medicamentos. Isso porque cada um tem suas especificidades e é importante segui-las para obter os resultados desejados. É preciso conferir a validade e checar se o medicamento não foi violado, atentando se está em boas condições e com qualidade. Esses detalhes influenciam diretamente na eficácia do medicamento e, portanto, na melhora do estado clínico do paciente. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois foi feito com muito estudo e dedicação, especialmente para você. Então valorize esse trabalho dando seu like e se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito. O meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!